Se um veleiro Repousasse na palma da minha mão Sopraria um sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração A calma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados E sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão Que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão Que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro Rebousasse na palma da minha mão Sopraria um sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração Meu coração A calma de um mar Que guarda Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados Diversos naufragados E sem tempo Rimas de um mar Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão Que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão Que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas 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 Vida que vem e que vai A solidão Que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas E aí